Por exemplo, muitos criadores me mandam mensagem querendo saber Eliezo, eu posso dar reino das aves e pimenta para o meu trinca-ferro que está na muda? Você sabia que existe uma ração adequada para o período de muda de pena e muda de bico? E não. Pós a muda, você deve usar outro tipo de ração para poder estar ajudando o seu passo a cantar? Essa é uma dúvida que muitos criadores têm e às vezes ficam perdidos em qual alimentação, qual ração você deve servir para o seu passo nesse período de muda. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês a ração que eu uso no período de muda e a ração que eu utilizo no período de canto, tá bom? Para poder ficar mais claro para vocês a melhor forma de vocês criar trinca-ferro para que seu pássaro, assim que sair a muda, comece a cantar e cantar muito, beleza? Eu já quero pedir o like de vocês, tá? E se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e quer estar deixando um recado muito rápido. A galera que me procurou no vídeo passado querendo adquirir a ração viagrinha, nós estamos aí já vendendo para todo o Brasil, tá bom? Tem poucas unidades esse primeiro lote, tá bom? Se eu não me engano tem só 60 disponível. Então você que não comprou ainda, corre, manda mensagem no WhatsApp que eu vou estar deixando aqui na tela e adquira sua ração viagrinha para botar para o seu pássaro quando ele secar muda no período de canto. Beleza, pessoal? Galera, sobre uma ração estrusada ideal para trinca-ferro que está na muda de pena, está na muda de bico, é muito importante nós atentarmos contra uma coisa. O pássaro, quando ele está no período de muda, ele precisa de um nível de alimentação top, tá? Para que ele possa passar por esse período de muda e para que ele possa estar fazendo essa troca de pena e cantar legal. Uma ração só, por si só, não faz esse papel, tá? Então é muito importante vocês estarem entrando com os complementos alimentares para que o seu passarinho possa estar sendo bem nutrido, bem suprido e estar cantando legal. Eu gosto de fazer uso aqui na minha casa da seguinte forma. Vou estar especificando para vocês, tá? Lembre-se disso. Não importa a marca, tá bom? Não importa a marca. Seja no trópica, seja selecta, seja mega zoom, não importa, tá? Mas eu gosto de utilizar nessa sequência que eu vou estar falando para vocês aqui no vídeo agora, beleza? A no trópica, no período de muda, vocês devem servir para o seu trinca-ferro a no trópica natural. A selecta, no período de muda, vocês devem servir a selecta natural. E assim vai para outras rações. A mega zoom, a nativos, a sapurito tem que ser a natural, beleza? E quando o pássaro seca a muda, começa ali a querer cantar, vocês vão entrar com a no trópica frutas, a no trópica power, vocês vão entrar com a selecta SR-240, ou até mesmo a selecta sabores, ou a selecta frutas, tá? Vocês têm que entender isso, pessoal. No período de muda, vocês vão dar natural e vão reforçar o seu pássaro com as verduras, né? A espirulina, esses suplementos que a gente fala aqui para você. Por exemplo, muitos criadores me mandam mensagem querendo saber Eliezo, eu posso dar reino das aves e pimenta para o meu trinca-ferro que está na muda? Pessoal, se o seu pássaro está na muda, você não pode dar pimenta, tá bom? Muito menos rações à base de pimenta. Isso aí não é legal no período de muda, tá? Pós-muda, você pode fazer sim o uso de uma ração que contém pimenta para poder estar estimulando o seu pássaro cantar. Aí sim é legal, tá ok? Agora, o pássaro que está no período de muda come ração natural. Isso é fato, tá bom? Então, vocês seguem essa linha que eu estou falando aqui e eu tenho certeza que vocês vão ter bons resultados, tá? Quando eu falei que não importa a marca, a marca, né? Não importa a marca de ração, seja ela reino das aves, seja ela a nativos, seja ela a saporitos, seja ela a anotrópica, seja ela a selecta, não importa. O importante vai ser sempre o complemento que você vai estar dando para o seu pássaro a mais. Poxa, Elias, eu tenho condições, eu posso comprar uma anotrópica hoje que já está quase R$60,00 o quilo. Compre a anotrópica, aliás, não está dando, eu vou dar só selecta, vou dar a saporito, vou dar nativos. Beleza, dê mais, sempre foca nos complementos, tá bom? Na proteína animal, na questão de frutas e verduras e vocês vão ter bons resultados. Espirulina também não pode faltar. E quem quiser comprar a ração viagrinha para poder dar um gás a mais, rica em vitamina E, festivite para poder fazer o seu tricaferro cantar, é só mandar a mensagem aí no WhatsApp e nós vamos estar atendendo vocês. Vídeozinho, como sempre, curto e objetivo, deixe seu like e compartilhe com os amigos.